Olá, tudo bem? Espero de coração que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Karine. Hoje eu vim trazer um bolo para vocês no tema princesas com castelo glitter. Gente, esse bolo ficou muito lindo. Espero de coração que vocês gostem. Aqui nós temos um bolo 22x10 de altura. Acabei de finalizar a aplicação do chantilly. Estou aqui espatulando. Começo de cima para baixo. Vou usar a espátula de textura número 3. Olha ela aí. Gente, ela deixa uma textura muito bonita. O modelo de inspiração que a cliente me mandou era um modelo totalmente lisinho, tá? Mas a cliente queria dar uma textura que ela achou que ficaria mais bonito e eu mega concordo. Aqui, gente, o tom do chantilly é rosa bebê com algumas gotinhas de rosa cereja, tá? Para não ficar um tom muito claro e também não ficar um tom muito escuro, tá bom? Aí estou aqui passando novamente a espátula. É aquele processo, gente. Onde vê que tem imperfeição, aplica mais um pouquinho de chantilly e repassa novamente a espátula. Até a hora que você vê que ficou bom. Claramente que não vai ficar perfeito. Perfeito é só Deus. Mas a gente faz o máximo que pode para poder ficar bem bonitão o bolo, tá bom? Aí aqui, passei novamente. Dei uma olhadinha. Limpei a espátula e estou passando novamente de novo. Sim, gente. Eu passo várias vezes até eu ter certeza que o bolo está bem bonitão já, ok? E em cima, para poder fazer as quinas, é aquele processo. A gente limpa a espátula e passa a espátula. O vídeo está um pouquinho acelerado, mas é um processo, tá, gente? Bem lentinho, bem devagarzinho, para tudo dar certo, ok? Lembrando, para quem não é inscrito nesse canal maravilhoso, se inscreva. Ativa o sininho de notificação. Sempre posto vídeo aqui para vocês. Para quem tiver alguma dúvida, né, pode deixar aqui nos comentários, que assim que possível eu irei responder vocês, tá? Se caso tiver dúvida de alguma coisa, querer que eu poste aqui para vocês, é só pedir que assim que possível eu irei postar, tá bom? Hoje é um videozinho bem rapidinho, só para poder mostrar para vocês um trabalho que eu fiquei completamente apaixonada. Aqui estou fazendo a aplicação do glitter. Gente, esse é um glitter rosa, tá? Da Fab, um rosa muito lindo, 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 lindo. Olha que lindeza que deixou. Não estou usando mais a bombinha de começo para baixo, que nem vocês viram, tá? Agora estou usando a bombinha assim, com o caninho mesmo, tá? E eu acho que assim tem menos desperdício de glitter, ok? Aí agora aqui vou fazendo a aplicação do chantilly, do, do, meu Deus do céu, aplicação do topper. Olha, essa parte aqui foi bem complicada por conta do glitter, acaba que ia dar uma atrapalhadinha para colocar o topper em cima dele. Mas olha, depois de algumas pressionadinhas, dá tudo certo. Agora aqui para colocar o castelo, vai um castelo aqui embaixo, tá gente? Aqui no rodapé do bolo. E para ajudar na fixação, na fix... Agora não vai sair. Agora para ajudar a fixar esses dois, esses dois castelos aqui na lateral, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pinguinho de chantilly, olha, para ajudar, tá bom? Assim dá uma melhorada, olha aí, ó. Assim fixa e não corre o risco de cair, tá bom? Principalmente na hora do transporte. Agora eu vou colocar o restante do castelo em cima. Vou olhando certinho a posição, vi que ficou muito para frente, afastei para trás. Aí agora ali onde ficou aquela chugeirinha, não é a chugeirinha, né? Acabou tirando o excesso do glitter ali de cima, para dar uma estampadinha. Vou colocar, vou aplicar mais um pouquinho de glitter ali, tá? Agora vamos colocar as princesas. Gente, essas princesas, aniversariante, tem preferência em algumas. Então ela gosta de algumas. Então a mãezinha pediu para adicionar essas duas princesas na frente, tá? Deixar elas em destaque. E é isso. Tô colocando. Gente, aqui foi complicado esse nomezinho. Porque eu não queria deixar ele totalmente reto. Eu queria deixar ele um pouquinho envergado. Por conta do glitter realmente deu um pouquinho de trabalho. Mas depois dessa última ajeitada eu não precisei mais mexer. Então deu tudo certo no final. Terminei de colocar o tupper. Olha o resultado desse bolo. Gente, ficou lindo demais. Eu fiquei muito apaixonada. O glitter, a cor do bolo, o tupper em si. Tudo muito lindo. Um beijo. Fica com Deus. E até a próxima. Tchau.